Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e voltamos ao mundo de Eclinox. É, no finalzinho do episódio passado, eu descobri, né, onde estavam as pedras, quer dizer, eu vi, né, onde estavam as pedras, eu vi o pessoal reclamando nos comentários, mas eu não vi, tá? Não vi que apareceu aqui, eu só vi depois mesmo, se eu tivesse visto na hora eu teria colocado, tá? É, vamos ver quais são as missões que apareceu aqui, eu acho que apareceu um bicho novo, né? Ah, aí ó, apareceu a galinha agora, deixa eu ver se tem missão da galinha. É, três galinhas. Se for igual no Rio World, isso vai dar um problema, hein? Mas vamos colocar três galinhas. Vamos lá. Um, dois, três. Tem que pôr perto do trigo, né? Aí, beleza, tá perto do trigo. Não, o ambiente não tá muito agradável, não. Ah, não gosta de uma espécie. Ih, rapaz, peraí, eu não devia ter olhado as informações da galinha. Habitat. Come trigo e barley. Ah, não gosta de árvore, eu pensei que era ovelha, eu não gosto de árvore. Foge dos predadores. Gramado, floresta e bosques. Hum, vou dar uma acelerada aqui, vamos ver se eles vão nascer. Desenvolve o quadrado aí, como é que faz? Olha o pintinho quadrado. Beleza, nasceu. Vamos dar uma acelerada aqui, vamos ver se eu completo a missão. Tem árvore perto, não gosto de árvore. Interessante. Interessante. Se a gente separar. Deixa eu ver um lugar aqui onde não tem árvore. Aqui não tem árvore. Local aqui. É baixo, eu não vi a altura que elas... Que as galinhas gostam. Ou não tem altura, não tem altura. É, não tem altura. Vamos criar um local aqui específico para as galinhas. Tem que colocar pedras, né? Três pedras. Coloco aqui um pouco de trigo. Tá bom? Quanto é que ficou aqui a porcentagem? 70%. E vamos colocar aqui umas galinhas. Aí. Vamos ver aqui. Completei. Muito obrigado. DP por minuto, 65%. Seaweed Population. Seaweed provavelmente é aquele matinho que cresce no... Ó, liberou a pedra aqui, ó. Pra que que serve? Hum, tem nada específico não. Categoria, pedras largas... Hum... É inanimado. Tá. Tem nada especial nela. Aqui, ó. Seaweed. Dá pra pôr aqui. Quantos tem que ter? Dez. Mas eu acho que aí se reproduz. Se eu colocar só esses três aí, eu acho que... Esse Plurifera. Ó lá. Já tem três, ó. Quatro, cinco, seis... Aí. Pronto. Só deixar que a natureza toma seu curso. Vamos ver como é que tá o ambiente dessas galinhas. Aí. Agora sim, ó. Não tem árvore perto. Show de bola. É... Vamos lá. Por enquanto a gente só tem gramados, né? Por enquanto a gente só tem gramados. Olha a truta. Apareceu. Vou colocar aqui na água. Vou colocar umas duas trutas só pra se reproduzir. Ah, vamos ver. Por enquanto a gente só tem no nosso planeta aqui um tipo de bioma. Que é o gramado, né? Que a gente espalhou tudo, ó. Pegou boa parte já o gramado. É... Eu queria descobrir como faz pra gerar outros biomas. Deixa eu ver aqui. Planta... Vamos ver a grama aqui. Grama. Spritz, né? Quer dizer que ela libera, né? Que ela gera... É o bioma de... De... De gramado, né? Vamos procurar aqui qual é a que gera outro tipo de bioma. Ah, essa aqui também gera bioma de gramado. Essa também. Essa gera o bioma do rio. Tá aqui já. Já comecei a gerar... Ah, tá. Então já tenho dois biomas agora. Não tenho mais um só. Não tenho mais um só. Vamos ver aqui. Ah, o cogumelo não gera nada. O carvalho não gera nada também. Caramba, que doideira. Vamos tentar evoluir outras plantas? Aqui a gente tem aqui a... Cadê? Vamos ver aqui. Nessa parte aqui. Vamos pegar uma grama aqui. Ó, tem... Wild Mint. Ah, tá. É aquela de 1,05, né? O crescimento. Deixa eu ver. Eu tenho que ver o crescimento. Vamos dar uma olhada aqui. Tem algum 1,05. Aqui tem 1,05 aqui, ó. Terminei mais uma missão. 1,05, gramado, 85%. Aqui tá 67. Quanto tempo de vida ela tem ainda? Ela tá nova ainda. Vamos colocar mais umas gramas em volta? 82. Acho que agora dá. 88 aí. Aí, pô. Tô de bola. Vamos aguardar pra ver. Será que ela morre antes de finalizar a pesquisa? Será que eu vou ter que achar outra 1,05, né? Ó, tem uma 1,06 ali, ó. Tem uma 1,06 ali em cima. Ó, nasceu outra 1,05 ali. Já visualizei. Se essa aqui der problema, eu já sei onde continuar. Aqui, ó. Tem uma aqui. E uma aqui. Qual delas tem mais vida? Essa tá no finalzinho. Ih, essa vai morrer. E essa aqui? Essa tá... Acabou de nascer. Caramba. Como é que ficou o bioma aqui? 84. 75. 80... Caramba. 83, dá? Dá. Não, 85. Ih, caramba. Ela vai morrer já. Perdi. E essa aqui? Também. O jogo também não ajuda, né? 104, 105... Tá, beleza. Vamos ver a outra. O que que precisa? Orégano. Orégano. Libera... Aqui, ó. O bioma do bosque. É o orégano que libera. Deixa eu ver a outra. Ah, tá. É o orégano que libera o bioma dos bosques. Então vamos focar no orégano. O que que precisa pra ter o orégano? Precisa da cor verde musgo, né? E o que mais? E dois cogumelos perto. Então vamos liberar a cor verde musgo. Quanto será que custa essa bagaça? 1.600. Ok. Tá liberado. Cadê? Vai ter que nascer alguma aqui perto, né? Essa aqui liberou? Liberou. Essa aqui mesmo. Aí liberou verde musgo e dois cogumelos. Ó, cheguei a... Porcentagem aqui de... De... Pontos de diversidade. Venha. O que que eu ia fazer? Orégano, né? Tá, tá. Tem que colocar dois cogumelos. Ah... Um, dois. Ótimo. Pesquisa. Nenhuma planta aguenta, né? A pesquisa inteira. Tem que sempre fazer no mínimo duas plantas. Ah, só vai conseguir. Aí. Nova espécie. Quando aparece a estrelinha eu consigo mudar ela de lugar. Eu consigo mudar o lugar onde ela... Vamos fazer um bosque por aqui, assim, ó. Apesar que aqui tem muito... Já tem muito... Muito gramado, né? Eu liberei demais aqui. Bom, como ele gera biomas... Vamos gerar um... Vamos gerar um bosque aqui, ó. Entre os dois lagos. Vamos ver se deu certo. Caramba, 6%? Que miséria. Orégano. Vamos ver se agora vai. Nossa, ele gera, mas ele é bem fraco na geração do bioma. Nossa, ele é bem fraquinho, ó. 23%. Não, peraí. Tem que ter alguma coisa que ele... Ele não evolui. Eu posso escolher outros tipos de... De nada. Ele não evolui. Orégano é orégano. Apareceu mais alguma coisa nova? Não. Não. Ele gera um biominha bem sem vergonha, né? Cadê? Cadê? Vamos ver. 31, 35, 33. Eu acho que eu tenho que finalizar aquela pesquisa lá do... Da meta. Vamos pesquisar a meta pra ver. Só que eu tenho essas árvores também aqui pra evoluir, né? Deixa eu ver. Essa árvore aqui. Ah, eu tenho que fazer essa árvore aqui. Eu tenho que fazer essas três árvores. Gramados, árvores e plantas, habitat. Gramado. Não tem nenhuma outra árvore. Será que... Que gera um... Pogoda. É... Atitude? Não. Peraí, vamos ver nessas árvores aqui. O que a gente tem disponível aqui. Árvore de maçã. Bosques. Árvores e plantas. Não. Sikamore. Ah, essa aqui, ó. Libera a bosque. Woodland. E a outra? A outra também. As duas liberam. Hum. Só é mais barata. Essa é a Ometree aqui, é mais barata. Ah, legal. Eu tenho que estar num bioma... Caramba, vou ter que plantar uma árvore normal aqui. Cadê? Onde eu plantei? Aqui, ó. 30% preciso. Aqui dá. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a vida acontecer. Essa aqui, né? Oak Tree. O Carvalho. Aí, até que não foi difícil. Vamos acelerar. E aí, através dela, eu posso gerar uma árvore que libera o bioma dos bosques. Parou o crescimento? Por quê? Ah, diminuiu a porcentagem. Mas meio caro, né? 500. Mas também a árvore tem mais tempo de vida. Ué. Parou. Diminuiu demais o bioma aqui. 27%. Tem que colocar mais uns... Mais uns oréganos aqui. Aí. Mas eu tô falhando miseravelmente como Deus, né? Ô, mas que dificuldade. Aê. Ficou de bola. E pra gente pesquisar essa aqui, o que que precisa? Precisa de 6 flores em volta. 3 ervas e 6 flores. É só colocar a flor aqui. Quanto tá a vida dela? Ah, ela aguenta ainda. Tranquilo. Vamos pôr flores aqui. Tulipa. Tulipa não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aê. Os biomas se misturam? Os biomas se misturam. Mas eu acho que não chega os dois a 100% ao mesmo tempo. Acho que as porcentagens não... Não são somadas, não. Acho que elas dividem o valor de 100%, né? Não faria sentido o bioma ser 100% bosque e 100% gramado ao mesmo tempo. Aí. Vamos pôr aqui. E agora eu tenho que tirar essas plantas daqui, né? Essas flores ou não. Formação dessa aqui. Olha, é a Tyre 2, ó. Ela prefere... Ela prefere bosques e florestas, ó. E essa é a Bird Tree. Essa aqui da Bird Tree. Essa é a Elm Tree. É, prefere bosques. Então, se tiver aqui misturado... O bioma aqui de... Eu tenho que tirar... Essas plantinhas daqui, ó. Remove. 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 Porque eles não gostam desse tipo de... E essa árvore aqui também, né? Eu tenho que tirar. E a de maçã? Floresta? Ah, eu não tenho como gerar floresta. Eu não achei nada que gera floresta ainda. Então, vamos remover essa árvore daqui. Remove, remove. Tem mais? E agora pra remover todas as plantas, né? Todas as margaridas. Remove, remove. Tem mais? Nasceu outra aqui. Outro carvalho que não era pra nascer. Aí, beleza. Acho que agora... Aí. Boa. Boa. Vamos dar uma... Uma caprichada aqui. Colocar mais umas duas dessa. Aí, agora o bioma... Ó. Agora o negócio começou a acontecer... Ih, caramba. É caro isso aí? Esse camouro é mais caro ainda. R$3.400. Quanto é que ficou? 65%. E dela não gera alguma coisa? Ah, gera essa estria. Nossa, R$22.500. Precisa ter um bosque acima de 80% e flores em volta. Hum. E esse aqui? Nós, né? O bioma favorito é... É, o... Então, o bosque... Provavelmente é pra árvores frutíferas, né? Que geram frutos. Então, eu vou pôr ele separado daquele outro bioma lá que eu... Ih, as galinhas. Como é que estão? Ih, rapaz. Isso é praga mesmo, ó. Elas estão alimentadas, pelo menos? É, tá começando a cair, né? Aqui, a alimentação. Tem que plantar mais trigo nessa área aqui. Que doideira. Saiu mais algum bicho aqui? Não, por enquanto não. Acho que eu tenho que evoluir os que já tem, né? Acho que agora é evoluindo os que já tem. Vamos ver as missões, o que apareceu. É isso mesmo, ó. O peixe, ó. Evolved Buttercap. Esse Buttercap, eu acho que eu já vi. Não, não é esse aqui. Acho que é nas margaridas. Apareceu alguma coisa ali embaixo que eu não vi. Cadê as margaridas? Aqui, uma aqui. Aqui, ó. Buttercup. O que que precisa? É, é amarelo. Preciso da cor amarela. Quanto será que custa? A cor é muito cara. 1.7. Ok. Tem que esperar aparecer um amarelo agora. Vamos ver se aparece alguma visível aqui, pertinho. Tem que ficar de olho, porque... Aqui, ó. Ela vai morrer antes de finalizar, né? As flores nascem muito rápido. Elas morrem muito rápido. Nascem muito rápido. E vai, hein? Aí, pô. Posso coletar uma recompensa. Ah, obrigado. Muito bom. Tava precisando. Olha. Liberei aqui. Faz a floresta. Hum. Bom, então. Vamos lá. Ali a gente tem o nosso... Bioma... De gramado. Aqui vamos fazer o bosque. Certo? E vamos fazer uma grande floresta aqui, ó. Floresta, bosque... Gramado. Acho que assim fica legal. Mas aqui dá pra fazer uma baita de uma floresta. Vai ficar bacana. Rosemary. Deixa eu ver aqui... Rosemary. É meio cara, né? 1. 2. Vamos gastar todo o dinheiro nisso aqui. Pra gente ver quanto que a gente consegue gerar de... De bioma de floresta aqui. 38%. Tá melhor do que o bosque, né? O bosque foi embaçado lá pra... Hum... Aí eu tenho que plantar um carvalho, né? Vamos receber um pouco mais de pontos aqui. Agora os pontos começam a vir mais fácil, né? No começo do jogo é um pouco mais complicado. Aí, boa. Aí eu tenho que plantar aqui um carvalho, não é? Pra fazer a macieira. Ah, não. A macieira é no bosque. Não. É na floresta, pô. Vou plantar um carvalho aqui. Olha lá. Floresta. Eu falei... Aí, já dá pra... Hum... Não tem o suficiente. Quanto precisa? 3.500. Ah, tô ganhando 900 e pouco por minuto. Vou dar uma aceleradinha aqui. E já vamos ter maçãs. Aí, ó. Muito bom. Aí, boa. Aí, boa, boa, boa. Vamos, libera essa maçãzinha aí. Opa. Ah, eu liberei o bioma woodland. Acho que é... Quando chega 100%, né? Liberei a macieira. Já, já... Aqui, olha aqui. Como é que a macieira funciona? Macieira prefere habitat. Floresta e bosque. Eu vou pôr ela no bosque. Não vou pôr ela na floresta. Vou pôr ela nesse bosque aqui, ó. Ela evolui? Não, não evolui. Ela consegue mudar de cor. Maçãs de outra... Ai, nossa! 202K, mano. Que isso? Tá maluco. Bom. Consegui as árvores. Vamos pegar as recompensas. As recompensas do bioma de... Do bosque. 18 mil. Aí sim, agora... Agora o jogo começou. Liberei mais algumas espécies. Porquinho da Índia. O que eu liberei? Porquinho da Índia. O que ele prefere? Ele gosta de ervas e de flores. Abaixo de 55. Come plantas que... Frutos que caem, né? Vegetais. É, nozes. É... Como é que se... Arbustos, né? Arbustos... É... Rasteiros. Ervas e gramas. Ele come de tudo, praticamente. Prefere gramados, florestas e bosques. Vamos pôr isso aqui no bosque. Vamos pôr isso aqui. Deixa eu só cancelar isso aqui pra ele não ficar marcado. Vamos pôr o nosso porquinho da Índia aqui, pô. Quanto ele custa? Uh, rapaz. Vamos pôr só dois. Vamos ver. Olha, ele é rapidinho. Não, o bioma não tá... O que é que é? Espécies que gostam... Dois de um. Um de dois, quer dizer. É... O bioma toque um de dois. O que que falta pra ele? Tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa faltando. Ah, flores. Ah, mas se eu plantar a flor, vai misturar os biomas aqui. Não queria isso, mas pelo visto eu vou ser obrigado. Mas no bosque tem flor, né? Também eu tô falando besteira, né? Vamos pôr essa nova aqui que a gente liberou. Vamos ver se agora ele vai ficar de boa. Aí, ó. Agora sim, ó. Beleza, deixa eles aí. No nosso bosque. E como é que tá a nossa floresta? Essa árvore aqui eu já liberei tudo que tem no carvalho. Floresta 37%. Eu preciso de uma árvore que melhore a floresta, né? Eu tenho que evoluir essa birch tree aqui, ó. E aqui? Ah, liberei a macieira. É, tá. O planeta tá começando... Opa, o que é isso? Olha, liberou uma cor diferente de carvalho. Sozinho. Uma mutação. Que cor que é isso? É, é verde musgo. 138 mil. O rosa. Eu não quero um carvalho rosa, né, mano? Eu acho que é a única árvore. Que coisa que é rosa, eu acho que é... As plantas, as flores, as flores da Sakura, né? Acho que é rosa. Cerejeira, né, no caso. Sakura é em japonês. Aqui tá dando certo, hein? Os bichinhos tão gostando do lugar aqui. Pontos de diversidade e subindo. O que falta? Falta evoluir esse bicho aqui, né? Vamos ver o que ele tem pra nos oferecer. É, é... Red Maple. Habitat. Gramados. É, Lush. O que é Lush? Lush é... Lush é encosta, né? É... Não, acho que tem uma tradução. Acho que seria manancial, Lush. Acho que é área de manancial, né? Acho que é próximo à água. Posso estar falando besteira. Não, manancial é próximo à água. Mas eu não sei se Lush é isso, mas deve ser. Onde ele não gosta. Deserto, altitude. Entre 35 e 65. Aqui, qual a altitude daqui? 37. Essa árvore aqui, como é que tá a idade dela? Ah, preciso liberar essa cor vermelha. Quanto custa mesmo? É caro, né? 11k. Tá. Vou liberar aqui, porque aqui tá acima de 35. Vamos ver se nasce algum vermelho aqui. Não nasceu nenhum. Ajuda a gente aí, mano. Vai morrer e não vai nascer. Não vai nascer um vermelho aqui perto. Vai, mano. Libera. Aí, se nascer vermelho, vai nascer abaixo de 35. Quer ver? Só pra zoar o esquema. Caramba, é mais complicado, né? As árvores... Aqui, nasceu um aqui. E morreu. 2,900. Beleza. Nosso planeta começou a realmente ganhar... Ó, chegamos a mil, hein? Eu vi ali em cima. Bateu mil pontos de diversidade. Como eu já falei logo no começo, né? Isso aqui não é um jogo de desafio, né? Não é um jogo que você tem um desafio. É um sandbox. Você faz o que você quiser. Não tem um objetivo específico. Se você quiser seguir a parte das... Das missões aqui, você segue. Do contrário, você não é obrigado. Tá? Você pode fazer o que você quiser. Bem interessante, cara. O meu planeta está começando realmente a ganhar biodiversidade mesmo, né? Minha floresta lá está... Tá que tá, ó. Já fiz todas as pesquisas aqui, beleza? Agora, essas árvores aqui, como estão na altura... Eucalipto! Ah, 45 mil. Que isso? Não libera nada. Gosta de gramados. Abaixo de 60 metros. Habilidade produz... Ah, tá. É pra fazer... Fazer ninhos. Passarinhos fazerem ninhos. Ok. E essas trutas aqui? Como é que a gente faz pra dar uma evoluída nelas? Precisa de rosa. Mas rosa é muito caro. Pelo menos nas árvores, né? Kelp. O que é Kelp? Eu perdi alguma coisa? Perdi alguma coisa? Não. Kelp deve ser outro tipo de bicho. Hum. Hum. Não, não é bicho. Ih, rapaz. Agora me pegou o jogo, hein? Eu tava indo bem até agora, mas agora o jogo me pegou. Que diabo é Kelp? E é outra espécie. É outra... Mas espécie pode ser também vegetal, né? Onde tá isso? Não. Não. Deve ser alguma evolução disso aqui. Ó, pode. Aqui, ó. Pronto. E tem que... A cor rosa tem que liberar, né? Quanto é que custa a cor rosa aqui pra esse bicho? Três mil? Ok. O organismo carregando a evolução morreu. Hum. O que que é que morreu? Olha, nasceu uma... Uma margarida vermelha. Ou não? Não, impressão minha. Ah, é rosa, né? Bom. Acho que é isso. Já demos uma bela de uma melhorada no planeta. Olha aqui... É... Você estava me esperando. Vou colocar lá junto com os... Os porquinhos da índia. Ficou bonito o bosque aqui, ó. Olha as maçãs caindo, que da hora. Isso aqui evolui. Ah, tem que evoluir isso aqui. Dezoito... Hum, é muito caro. Snapdragon. Snapdragon. Olha o jogo me pegando de novo. Eu acho que não é hora de fazer isso ainda não, porque ela é muito cara. Dezoito mil é muito caro pra minha realidade atual no jogo. Bom. É isso aí. Vamos finalizar o episódio por aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar... Olha, já estão em 1.200 pontos já de diversidade. Eu vou deixar passar um tempo pra ganhar uma certa quantidade de pontos de diversidade. Pra começar a gravar o próximo episódio. Pra não faltar pontos pra gente, né? Mas já melhorou bastante. Esse episódio aqui a gente conseguiu evoluir praticamente tudo. Sem precisar fazer corte de... De... De tempo. Passando. Ficou muito bom. Tá... Tá melhorando muito. Vamos fazer uma baita de uma floresta aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Se tudo der certo. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho